Olá, Bruno, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia, Camila, bom dia. Vocês estão bem? Saúde física, mental? Vocês são, irmão, vocês são muito parecidos, hein? Impressão minha. É um risco falar isso, porque às vezes é marido e mulher, né? Mas eu falei, não, eu tenho que falar, porque é muito parecido. É, irmão, estou, né? Que legal, que legal. Parabéns para a energia boa dos dois aí, a gente percebe que tem uma energia boa, viu? Sim, eu sim, graças a Deus. Gente, contem comigo, tá? Ganharam um amigo aqui, mais que um professor, vocês ganharam um amigo, estou aqui para ajudar vocês, com muito carinho, tá bom? Muito obrigada. Fica à vontade. Eu estou só aguardando a doutora Adriana, é que assim, a doutora Adriana auxiliou a gente no inventário. Ah, tá. E aí, a gente, por isso que vai ajudar. Ela chegou a entrar, né, Bruno? Só que caiu a conexão. E pelo jeito, você mexe bem, né, no streaming, né? Essa plataforma é muito boa, né? Sou fã dela, streaming artist, né? É, muito, ela é prática. Ela é prática, ela é fácil, né? Para dar aula, eu uso também o BIT, eu uso todas, né? A faculdade que escolhe, mas eu sou fã dessa, eu acho que é a melhor que tem no mercado, assim, né? Sim. Bem, doutor, eu vou adiantando. Tá bom, fica à vontade, tá? Como se estivesse aqui na minha frente no escritório, tomando café comigo, tá bom? Legal. Doutor, nós temos um tio que faleceu em agosto, né? Agosto desse ano, né? Isso, há três meses, né? Três meses. Isso. Ele tinha um valor em conta e tinha dois imóveis, uma casa e um terreno, né? Com o valor em conta dele, chegou ali em 360 mil reais, mais ou menos, e a casa e o terreno vale nessa base também, porque são casas que elas não têm escritura, né? São casas sem registro, né? Isso. Casas de pósse. Casas de comprevenda. Tá. Meu tio não tinha filhos, não tinha esposa. Ele teve uma esposa um tempo, só que eles se separaram por seis meses de casado há muitos anos atrás, né? Eles não chegaram a ter filhos. Então, a única herdeira dele, teoricamente, seria a minha avó, né? Então, no inventário, todos os bens dele foram para a minha avó. A herança, ela sempre sobe. Quando o nosso... Na verdade, a regra do jogo é descer. Se não tem descendência, ela sobe para os ascendentes. Se não tem, ela vai para os lados, né? É onde chega até vocês, provavelmente, né? A avó de vocês é viva? Isso. É viva. É viva. Então, assim, no inventário, todos os bens do meu tio foram para a minha avó, né? Porém, ela, agora ainda em vida, ela ainda tem os dois irmãos vivos dele, né? Meu tio Antônio e minha mãe, que é a dona Jeanette. A minha avó, ela está com 89 anos. Então, ela decidiu, com os dois, né? Fazendo já uma separação desses bens e entregar para os filhos, né? Ela quer, na verdade, já fazer a doação em vida, né? Isso. Deixa eu só adicionar a doutora Adriana aqui. Tá bom. Oi, doutora. Oi. Doutora Adriana, doutor Júlio. Prazer, doutora Adriana. Seja bem-vinda. Prazer. Tem um amigo aqui que precisar, tá? Obrigada, obrigada. Vamos lá. Eu estava adiantando com o doutor Júlio, a história da questão do inventário do falecimento do meu tio Nilson, tá? Uhum. Então, deixa eu me... Se a senhora quiser, se a senhora quiser... Eu parei na parte em que a minha avó decidiu já fazer meio que uma partilha dos bens dela em vida para os dois irmãos, os dois filhos, não é certo? Sim, nós fizemos o inventário, né? Do seu Nilson, o tio do Bruno. E ele era solteiro, deixou... Os bens foram pra mãe, né? Então, eles decidiram fazer, deixaram... Fizeram a partilha normal pra dona Maria. E aí, logo depois, ela resolveu dividir esse valor. Então, quem tinha um valor em dinheiro, os bens, ele era... Eu tenho um imóvel em São Paulo, os direitos sobre um outro imóvel. Um imóvel no interior, que era uma parte ideal, né? O único que era inteiro, eles são direitos. A casa dele são direitos sobre um imóvel. E deixou um valor em dinheiro em vão. E logo depois, ela... A dona Maria decidiu passar um terço. Ela tem uma conta conjunta com o filho, né? E aí, né? Ela depositou nessa conta e ele tem... Ele movimenta. Então, praticamente, ela autorizou que um terço desse valor já fosse pra ele. Não foi assinado retículo. Nós fizemos... Ele também não concordou em... Não assinou, né? E ela também não quer muito se indispor com ele. Então, assim, hoje tá o patrimônio, né? Ela... Os imóveis já estão todos registrados. Os dois que têm matrícula, né? Que têm escritura, já foram registrados no nome dela. Um... São frações, né? Ela já tinha uma parte, que já era uma herança e agora tem a parte do filho. Tem os direitos dentro de um imóvel em São Paulo. E ele não tem escritura. Tá pra ser regularizado ainda a documentação, mas ainda não saiu. Tá no nome dela também, né? Só que não tem como registrar e tem esse valor em banco. Que uma parte já tá em conjunto aí com ele, né? Ele tem acesso. Então, a questão é essa. Aí, o Bruno questionou. Com relação a esses direitos desse imóvel, até a avó teria a intenção de deixar agora pra filha, né? Porque agora ela viu que como ela liberou uma parte do dinheiro pro filho, então, seria justo de passar pra ela. Aí, nós pensamos em fazer... Como não tem escritura, não tem prazo ainda pra sair, talvez até fazer uma ação de uso do capião, porque tem muito tempo já que estão tentando regularizar os herdeiros e não conseguiram, né? Então, teria que fazer uma doação, não dá pra fazer. Ou seria uma sessão de direitos, né? Pra filha. Teria imposto, pra pagar novamente. TCMD não fica barato, né? Nós já vimos. Ou a escrevente identificou também uma sessão de posse. Não teria o TCMD, mas não é, né? Uma sessão de direitos mais completa. Teria só uma de posse. Aí, eu sugeri pro Bruno dela fazer um testamento, a Dona Maria, até porque ela também não tá querendo se indispor muito com o filho, assim, sabe? Ah, então, ela não quer, assim, criar uma situação. Então, ela liberou esse valor, né, pra ele. Ela acha que não vai ter problema futuramente, mas a gente sabe que tem, porque depende também, né, de outros. Ele tem filhos, né, tem esposa, uma série de coisas. Então, a questão seria fazer outro, então, de direitos, né? Eu falei pro Bruno, eu acho que melhor fazer, se fizer a sessão, mesmo assim, dá pra fazer o testamento. Porque pra não questionar depois. Então, nesse testamento, ela deixaria bem expresso que esse direito sobre esse imóvel vai ficar pra ela. E não faria, ó. Se não quiser, não faz a sessão. A doutora Adriana mandou super bem, viu, Bruno? Porque pensou nas duas possibilidades. Qual que é a nossa saída nessa situação? Fazer a sessão de direitos possessórios, não onerosa. Porque nós não podemos usar a palavra, né, doutora Adriana? A palavra doação. Não dá. Se for procurar um cartório pra fazer a doação de imóvel irregular, o cartório não faz o tabelião. E se fizer, ele sabe que tá fazendo algo que não vai ter o fim lá no cartório de imóveis. Então, o caminho aí é a sessão de direitos não onerosa e o testamento. Eu concordo com a doutora, né, doutora Adriana? Fazer as duas coisas, claro. Eu acho que as duas coisas. Eu faria as duas coisas. Sim, é porque assim, como ela não quer se expor com ele, Então, olha, o testamento é sigiloso e futuramente vamos ficar sabendo que deixou esse imóvel pra ela, ela tem como testar 50% da parte dela e pelos valores, eu acho que não vai ultrapassar. Então, mesmo como ele já recebeu esse valor, ele vai compensar aí com os direitos desse imóvel. Mesmo que passe um pouco do que ele já pegou em dinheiro, não vai passar os 50% que ela poderia deixar pra mim. Agora, doutora Adriana, um ponto importante, já que cede pra alguém, porque a posse, ela pode ser cedida de forma originária ou derivada. Quando a gente doa, né, é uma palavra que a gente não pode usar, mas entre nós, doa, então cedeu de forma não onerosa, poxa, quem tá recebendo, o ideal é fazer o quê? O quanto antes? Pra se proteger? Faz o escapião. Porque no Brasil dá pra fazer a soma de posse, né? Então, você faz o escapião com um dia de posse, um ano, um mês. Então, aquele que tá recebendo essa, em regra, essa doação, que a gente sabe que é uma sessão de direitos não onerosa, eu acho que um terceiro ponto, né, que ajudaria muito, é essa pessoa que receber, já faz o escapião. Por quê? Evita qualquer dor de cabeça no futuro, né? E a legislação permite que seja feito isso, né? Eu acho que seria uma ideia boa, viu, doutora Adriana? Esse imóvel, ele tem o IPTU, na área maior ele está com dívida, porque era um loteamento muito grande, então a parte dele está paga. Só que na área maior não sai a tretidão de quitação de IPTU. Então, tem essa questão aí. E o valor deve ser altíssimo também, né? O valor deve ser... Altíssimo, é. Entendi. É, altíssimo porque é do loteamento. A parte que depois da aquisição, pelo seu Nilson, foi pagando. Mas anterior, não tem pagamento. Então, a gente precisaria ver se isso vai dificultar um pouco. Mas, não é isso. Porque eu também acho que não vai ali, já tem muitos anos que estão tentando regularizar. Então, eu falei com a advogada, ela falou... Aí começam a pedir documentos, cartas de sentença do avô, da pessoa, sabe? De uma coisa que nem um divórcio. Eu sei. Então, já fica bem difícil. E o que a diretora falou é verdade. Você pega um juiz, porque não é todo juiz que gosta desse assunto, entende, né? Juiz, juíza. Você pega um juiz ruim, o que ele faz? Ele começa a fazer confusão com direitos hereditários, pede documento que não tem lógica. Ou seja, esse uso campeão teria que abrir uma preliminar nele e deixar claro nessa preliminar, deixar claro nesse uso campeão. Falar que esses são direitos possessórios e afins. E, além disso, outro ponto importante, teria que abrir um tópico dizendo, falando, talvez até despachar com o juiz, que é uma forma originária de adquirir propriedade. Por quê? Porque aí essa questão das dívidas do IPTU, a gente tem que tentar fugir. Porque como o uso campeão é forma originária, em regra não teria que quitar o IPTU, né? Se desse para fazer isso, ótimo, porque prova o ônibus do homem. Mas nós não somos obrigados a fazer isso, né? A participação, ela auxiliaria na possibilidade do sul? Perdão? Porque assim, na fração, eu levantei na prefeitura o valor da fração ideal do meu tio em relação a esse IPTU da área mãe. Era uma coisa assim de R$ 7 mil, mais ou menos, que ele teria que pagar para quitar a parte dele da área mãe. Era 0,73% e 1,27%. Daria 2% do valor total da dívida, né? Que era R$ 374 mil, eu acho. Então, essa quitação, ela ajudaria na obtenção do uso campeão? Se caso entre no processo ou não? Na verdade, nós temos em mente que o uso campeão, a gente guarda isso, né? Pagar água, luz, IPTU. Quando tem, ajuda. Porque é uma forma de você provar a posse, o ônibus do homem. Mas ninguém é obrigado a pagar água, luz e IPTU para fazer o uso campeão. Então, dá para fazer e argumentar com outras provas. Então, poderia fazer o quê? Um contrato de cessão de direitos possessórios e afins, de forma nonerosa, bem feito, e coloca, talvez, anexo a esse contrato, declarações de pessoas dizendo, ó, quem tem a posse é ele há tanto tempo. Porque a soma de posse, ela é muito bacana. É muito interessante essa tese. O único problema que nós temos, o enunciado 494, ele diz o quê? Que a soma de posse, ela é plena, mas eu preciso tomar cuidado porque eu assumo os vícios da posse. Então, o que eu vejo aqui? Muitos advogados, nós usamos a tese da soma de posse, mas a gente esquece de provar a posse de quem a gente está usando. Esse é um ponto focal porque faz a gente perder a ação. Então, a soma de posse é uma tese boa, já passa a ficar. Mas o risco dela é que você tem que provar a posse de quem você está assumando. É onde, muitas vezes, os colegas, a Natura Adriana, acabam esquecendo e acaba gerando o prejuízo de perder a ação, né? É, porque precisa de comprovação de posse antiga, né? Então, de mais de 15 anos, juntar a documentação. Agora, por relação ao contrato, nós até pesquisamos para fazer os valores para fazer em cartório. Acho que poderia fazer em particular mesmo, ou melhor em cartório? Isso, o caso, a sessão de direitos pode ser particular. Se o cartório... Pode ser, né? Pode, pode. O lado bom da sessão de direitos... Você receia o imposto, já fica bem mais barato. Já ajuda, né? E o problema que nós temos é que a sessão de direitos processórios, ela é feita pelo cartório. O cartório, ele é obrigado a fiscalizar tributo. Então, ele exige tributo, ele exige isso, exige aquilo. E se fizer um instrumento particular, não tem uma perda de efetividade. Então, faz particular, faz particular, sim. Agora, o que seria legal... O que seria legal, né? Verdade, doutora, verdade. Agora, o que seria legal aí, se a gente conseguisse umas três, quatro, cinco pessoas para assinarem uma declaração, né? Declaração de ciência da posse. Poderiam ser vizinhos, pessoas que morem na rua, pessoas declarando que quem tem a posse era ele, né? Na verdade, ela, ela cediu a posse. Eu acho que já juntando umas três a cinco declarações, eu acho que a gente já consertaria, né? É, as pessoas conhecem ele, né? Porque era o palocínio... Ele era muito querido no bairro também, porque ele era professor e ele era bem conhecido ali na região. Vamos lá. Vai adjuntar essa declaração no contrato. Fazer a sessão de direitos processórios não onerosa, né? Eu tenho até um modelo, se a doutora quiser, eu mando, eu uso bastante aqui. É declaração de ciência. Então, eu, nome completo RGCPF, declaro para todos os fins de direito que ele ou ela tem a posse há tanto tempo e cedeu para ele, né? Para ele, para ela. É uma declaração simples, mas se for possível reconhecer firma, nossa, ela causa impacto, ela ajuda bastante, principalmente nessa situação de soma de posse, que às vezes é difícil, né? da gente somar, né? Sim. É, acho que eu vou falar como é que eu uso também nas ações de uso campeão, mas somado também que ele deve ter o fornecimento de conta de energia, de água, IPTU, ali bem antigo, porque tem muitos anos. Eu acho que eles conseguem, sim. E ele tem um contrato, né, também, com a luteadora, então tudo isso vai somando, né, para essa ação de uso campeão. Mas eu gostei muito da estratégia da doutora, acho que é bem isso mesmo. É a sessão de direitos processórios e afins. Pode até, no título, mencionar a sessão de direitos processórios e afins com cláusula soma de posse. Faz um testamento por fora, se achar interessante, viável. Poderia ser um instrumento aí, sim, talvez um instrumento público para causar mais impacto. E o, acho que a terceira situação, né, mais importante seria aquele que ia receber a posse, fazer o uso campeão quanto antes. Por quê? Porque vai usar o uso campeão para regularizar, mas vai usar a suma 237 do Supremo também. Porque se aparecer alguma coisa, alguma situação de alguém questionando, se opor, consegue se defender com qualidade, né? Sim. Então, é a questão aí que a dúvida também do Bruno é da família, depois questionar alguma coisa, esposa dele, filhos. Mas, assim, eu acho que se quiser um testamento, ela vai estar testando da parte disponível dela, né, dona Maria? E eles vão, não tem o que questionar, vai precisar de um atestador médico, né, para poder fazer esse testamento. Eu costumo fazer público. Eu acho que, pega as testemunhas, eu acho que depois eles não vão ter o que questionar. Até porque ele já recebeu, né, um valor. Esse, nesse contrato, também poderia colocar, apesar que é não oneroso, que seria um... Mas, a parte que ele recebeu é um adiantamento, né, da herança dele, da legítima, né, e ele não precisa assinar nenhum recibo. Ele, na verdade, ele recebeu dois terços, era um valor de 245 mil, 345 mil, ele recebeu dois terços, ficou dois, três, 230 mil, mais ou menos, né? Não, né, Bruno, um terço, não foi aquele... É, não, é, porque ele ficou com um terço da minha mãe e um terço dele, né? Então, na minha mão, não passou para ele 234 mil reais. É, como um adiantamento de... Como se... É porque a gente, no acordo deles, foi... Ah, se for colocar essas casas à venda, vai vender no máximo aí por 300 mil reais. A casa e o terreno, né, que são anexos, né, um ao outro. Então, porque eles não têm a escritura, vai ter que fazer por contrato de compra e venda, paraná, porque ele é corretor de imóveis, né? Aí, o que a minha mãe fez foi... Então, ó, eu vou pegar a minha parte, seria os 117 mil, vou te adiantar a sua parte na venda, que seria um terço do valor. Um terço do valor. Né? Então, ele ficou com os 117 mil, que seria da minha mãe, né? Isso conta dessa sobrepartilha que saiu agora, tá, doutor? Tá bom. E aí, ficou 117 mil da parte da minha mãe, 117 mil dele, ficou 234 mil pra ele, pra ele utilizar do valor total, né? A minha avó acaba utilizando a parte dela também em favor da família dele, porque a gente sabe que eles têm algumas questões de... Mais particulares lá, que ela queria ajudar. Então, além dos 234, ainda tem uma partezinha do valor da minha avó que eles meio que juntaram, né? Mas isso por vontade dela mesmo. Não tem... Não tem nenhuma pressão dele ou coisa do tipo. Ela que queria fazer é desse jeito, né? Então, no fim, ficou assim. A casa e o terreno, pelo valor da... O valor penal, eles têm um valor mais ou menos de 289 mil. E ele ficou com 234, né? Então, o que podia gerar um prejuízo aí seria essa diferença, né? De valor em mãos que ele teria no futuro aí, que eles poderiam contestar. Mas a gente fica preocupado só do meu tio por não querer comprovar o recebimento dos valores. Utilizar todos os valores e, ao final de utilizar tudo, falar assim... Ai, tá bom, e agora me dá a minha parte da casa, do terreno. É uma oportunidade, infelizmente, na família. Porque ele não é... Ele é separado da esposa. Eles são casados no papel, mas eles são separados. As filhas são maior de idade. E também não tem uma relação boa com ele. Então, fica aquela coisa, assim, que a gente tem que se blindar dos problemas familiares do outro lado. Eu sei. Uma preocupação, né? Mas você sabe... Eu sigo em contestação pelas filhas e pela ex-esposa, que é a esposa ainda, do lado da família de lá. Bruno, uma coisa que eu falo muito em aula, né? A doutora Adriana também, acho que vai concordar. Mas não existe uma transação imobiliária 100% segura, sabe? Uma transação imobiliária, eu sei que a gente solicita um monte de certidão, né? É normal a gente fazer isso, o chamado do indirigência. Mas não tem jeito. Aparece um filho novo. Meu Deus do céu, muda tudo, né? E no seu caso, a mesma coisa. No seu caso, nós temos um problema, porque se quiserem se habilitar aos capiões, se opor, como terceiro interessado, contestar, eles vão fazer isso, né? Mas isso também tem um lado bom. Não quer dizer que vai perder aos capiões, né? Não é porque alguém se contestou, se opôs, se habilitou como terceiro interessado, não quer dizer que perdeu a ação. Então, eu acredito que não seja algo fácil, não. Eu acho que eles vão aparecer, provavelmente, com uma ação declaratória de imunidade. Eles vão querer questionar o uso capião, talvez aparecer como terceiro habilitado. Mas isso não quer dizer que não vai ganhar a ação. Essas pessoas, quando fazem isso, elas acabam atrasando, né? Atrasando não tem jeito, atrasa o processo. Mas não quer dizer que não vai ganhar a ação, viu, Bruno? Tem que se preparar psicologicamente, né, doutora Adriana? Sim, sim. Sim, mas pode ser questionado, por isso que eu falei. Eu acho que o testamento seria um algo que daria bastante força. Porque seria a vontade dela, né, da sua avó, de ter a sua mãe ficar com 75% aí da herança. Então, esse valor desse imóvel já estaria incluído nisso. E ele não vai ter como contestar essa questão, a gente é a vontade dela em vida, entendeu? E se você fizer a transferência, aí eu acho que dá margem a contestação dele, mais ainda. Mas o testamento é assim, a pessoa não vai gostar mesmo quando ficar sabendo, vai ficar revoltado, mas... Não tem o que fazer, pois tem que ter feito dentro da lei, com todas as existências, né, testemunhas, atestado médico dela. O problema é convencer Dona Maria a fazer um testamento. O testamento tem que ser de livre espontaneidade, né, Cita, não? Assim, a vontade dela é fazer, teoricamente, o jeito mais simples possível. Que é, eu vou fazer um documento falando que a minha filha é dona desses dois imóveis. Se a gente, a gente até comentou essa questão de testamento, mas ela é resistente. Ela age, não há necessidade, porque o filho dela deu a palavra dele. Então, não acontece. Tem isso também. Ela já mudou, né, de ideia, porque assim que terminar a partilha, né, primeiro ia ficar tudo no nome dela. Aí ela fez essa transferência aí, né, aí que começou a questão, né, porque, falei, podia ter feito, né, de outra forma, mas no começo, ah, não, vou deixar tudo com ela. É que ele queria vender a casa, né, ele queria já vender essa casa, esses direitos desse imóvel, por qualquer preço, sabe, pra poder pegar um dinheiro. Então, a forma que ela achou de segurar o imóvel, porque ela não quer que venda, quer o imóvel, né, dos filhos, aí ela liberou o seu corpo. Desculpa cortar, Bruno, mas por isso a importância de fazer o uso campeão, tá vendo? Porque, gente, fazer sessão de direitos possessórios, se a gente não faz o uso campeão, a chance da errada é maior. Quando a gente já tem o uso campeão distribuído, trabalha dentro desse uso campeão, assim, uma, dois, três, sete, então, se alguém pedir anulidade, emissão na posse, arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, você consegue usar o uso campeão pra se defender. Esse uso campeão pra vocês não é só pra regularizar o imóvel, mas também é pra se defender, né? Sim, né, porque a vontade do meu tio, falecido, meu tio Nilson, era regularizar as casas dele, esses dois terrenos, né? Na época que ele comprou em 1990 e 1991, desde lá ele vem tentando regularizar. Em 2017 ele começou contatos com advogada que cuida do caso da área mãe, da família antecessora lá, que, no dono, teoricamente, da área, né? E de lá pra cá ele veio, mandava documentação e tentava comprovar, porque, assim, meu tio era, graças a Deus, muito organizado, então tem todos os IPT, todos os IPT, os pagos guardados, ele tem contrato... Ele tentou, na verdade, Bruno, regularizar administrativamente, né? Tentou sempre regularizar, reúrbe, né? Isso, ele tentou fazer a escritura dos dois imóveis dele. Entendi. Porque essa era a vontade dele, né? E aí, como meu tio, ele queria... Meu tio Antônio, agora, né? O que está vivo. Ele queria se livrar dos imóveis pra receber o valor. A gente propôs isso pra minha avó, né? Minha avó aceitou de dar o dinheiro pra ele. A gente fica com os imóveis porque a gente quer regularizar, a gente quer fazer a vontade do falecido. Que é ter as escrituras dos dois imóveis... Tudo bonitinho, né? Ter o registro, né? Isso, porque era a vontade dele ter a coisa... E meu tio, ele tinha uma questão de... Ele tinha toque, né? É. Então, aquilo maltratava ele, de não conseguir regularizar uma coisa que fugia ao controle dele, né? Mas... Essa era a vontade dele que a gente queria tentar respeitar, né? Ao máximo. Assim, se depois de todo o processo não der certo, beleza. Tentou, né? Tentou regularizar, né? Exato. A gente quer tentar fazer a vontade que ele tinha de ir até o final do processo, né? É, mas o meio que vocês têm... E se for finalizar, vender ou usar o imóvel, usar da forma mais saudável e respeitosa possível, né? Não vender a qualquer preço. Vender no valor que... Que vale, né? Que investiu na casa, né? E que vale na casa. Não queimar a propriedade, né? Não é isso? Sim. O meu tio, ele construiu aquela casa, ele cuidava daquele terreno como o xodó dele. Então, ele colocou cada tijolo, ele pintou cada canto, ele nunca aceitou a ajuda que não fosse do pai dele pra arrumar ali. Então, é muito dolorido pra gente ver uma coisa que ele trabalhou a vida toda ser jogada fora. Então, é... Esse foi o nosso argumento até com a minha avó de... Vó, não vamos queimar a casa e jogar ela na mão de um estranho se a gente pode cuidar da casa e tentar fazer a vontade do tio, né? Agora, vocês não têm muito o que fugir, gente. Porque como o imóvel sem registro e sem escritura pública, tem um lado bom. A posse, ela era muito desprezada. A posse, ela sempre foi, né? E hoje em dia, não. De 15 anos pra cá, a posse é o enunciado 492, ou seja, é sui gênesis. Hoje, um imóvel é irregular, ele tem o seu valor. Tanto é que o Supremo decidiu que entra na partida de bens. Então, a posse começou a ser respeitada no mundo jurídico, né? Isso é bom. Mas não tem outro meio se não fazer uma boa seção de direitos. A doutora Adriana vai fazer. Faz uma boa seção de direitos processórios e afins. Pode ser um instrumento particular. Com cláusula e soma de posse. E quem recebe essa posse, faz o Escapião o quanto antes. Pra evitar que aconteça o pior. Se alguém questionar alguma coisa, pelo menos o Escapião já foi distribuído, né? Então, você acaba usando ele pra regularizar e pra se defender com matéria de defesa, né? E aí, nesse caso, doutor, eu sei que a questão do testamento, ela seria uma segurança a mais pra gente, né, doutora, também? Sim, até porque a questão é que se não fizer o testamento, depois ele pode incluir esse imóvel como um adiantamento, né? Na herança da sua mãe, porque nós não vamos ter o recibo que ele recebeu, porque ele sacou esse dinheiro. Então, talvez ela possa configurar um adiantamento, descontar de outros imóveis, outros bens que ela teria pra receber com sua mãe, né? Eu sei que a questão do testamento, ela tá meio enroscada por uma questão de vontade dela, né? Mas a doutora Adriana, nesse ponto, tá certíssima. Sabe por quê, gente? Porque não pode deixar brecha. A intenção é não deixar brecha, né? Pra vocês não passarem nervoso. E uma forma de não deixar brecha é ter esse testamento. Porque se eles entrarem com uma ação pedindo anulidade, alegando adiantamento da legítima, como a doutora Adriana falou, vocês correm o risco de perder. Por que correm o risco de perder? Pega um juiz ou juíza ruim, que não lê direito, quer julgar de qualquer jeito pra se livrar da ação, ele não vai entender muito o caso, né? E aí corre esse risco. O testamento, eu sei que é difícil, porque ela não quer na cabeça dela, mas se vocês conseguissem conversar com ela, convencer ela, né? Em um bom sentido, ajudaria bastante, hein? Por ela ser idosa, tem um olhar assim, ah, vamos fazer testamento, assim, vocês estão pensando que eu vou morrer amanhã? Eu sei, eu sei. É ruim, né? É ruim, é. É muito ruim esse assunto, né? É pesado, né? Não fica legal, né? Se a gente conseguir, doutores, conseguir pelo menos um comprovante dele, de recebo dos valores, de pelo menos um terço desse valor que ele recebeu, da metade do valor que ele recebeu, que seria, teoricamente, o valor que minha mãe cedeu a ele, que é 117 mil. Ajuda, 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 ajuda sim, porque, na verdade, vocês não vão usar isso nos campeões, vocês vão guardar isso, porque se chegar uma ação declaratória de nulidade, para o adiantamento de legítima, você já tem a linha de defesa, né? A linha defensiva. Então, vocês vão mais guardar isso para amanhã o que possa acontecer do que qualquer outra coisa, né? Apresentar no inventário, né? Se tiver um questionamento aí desse contrato de sessão, tem esse retiro, pelo menos, para uma parte, para poder equilibrar a partilha. Verdade. E me fala uma coisa, vocês acham mesmo que eles são assim, de entrapação fácil, eles são casca de ferida, assim? Porque, às vezes, é de boca também, né, gente? Às vezes, é uma entrapação, vocês vão ver. Assim, doutora, eu, a gente tem, tem a... Cachorro que lá te não morde, né, gente? Às vezes, não. É, na verdade, assim, não há essa ameaça hoje, né? Mas, meu tio pode não estar aí daqui a alguns anos, né? E as filhas e a esposa... Ele já tem idade, já? A esposa tem 65, cara? Quanto que ela baixinha tem? Mas, o nosso grande... Só te cortando. A gente sabe que eles não vão ter recurso, doutor, de ficar procurando advogado, de ficar fazendo esse tipo de coisa. Mais um estresse emocional que a minha mãe está passando, entendeu? Que ela tem aí uma... Ela não quer... Eles têm muito... Uma blindagem muito grande com a minha avó Maria, né? Quando a minha avó, ela era cuidada pelo meu tio falecido e, assim, tem esse cuidado com ela, né? Então, a minha mãe, a mesma coisa. Ela não quer estressar a minha avó com esse assunto. Eles têm que se resolver entre eles. Esse seria o ideal, né? A palavra dada, a palavra cumprida. É isso que a minha mãe também acredita. Só que nós, a gente fica preocupada com as filhas, né? Que podem aí levantar... Peixonar, né? Peixonar, até porque eles têm um relacionamento bem difícil entre eles e foi pedido... Tá, entre nós foi pedido o segredo do que ele recebeu para não partilhar igualmente com filhas e esposa. Então, a gente fica no meio de um problema familiar que não é nosso, sabe? Então, era isso também. É difícil. Agora, vocês deram a saber tudo de falar da questão financeira, que é uma ação de defesa deles. Essa ação declaratória de unidade que nós estamos falando aqui, a doutora Adriana também, é uma ação, gente, que normalmente a defensoria pública não faz. Não faz porque é uma ação complexa. Então, ou é uma ação que é feita para um advogado, que vai cobrar bons honorários para fazer, para fundamentar, que é um adiantamento da legítima, ou vocês têm boas teses de defesa. Tudo bem, eu acho que tem que ter preocupação mesmo, o direito é para isso, ele tem que ser preventivo, mas acho que a chance deles questionarem alguma coisa para o que vocês estão falando é mínima, hein, gente? Sim, eu acho que seria com tentar pegar o que dá para ser feito, pegar o recibo, né, dessa parte, já que está combinado, não combinou, que está pegando, ele já está recebendo a parte da sua mãe. Então, mas, isso que ele deixa um recibo. E essa tese também poderia usar, tanto para ele como para a avó, que hoje ele está aí, amanhã você não sabe. Então, vocês combinaram uma coisa, então fazer um documento, um recibo, porque amanhã quem vier aos herdeiros não vão ter conhecimento disso. Então, precisa de um recibo. E para a sua avó também, de repente, para tentar falar sobre o testamento, é isso, se fosse só o tio e a irmã, é uma coisa, mas daqui você não sabe quem vai primeiro, e aí como é que fica? Ninguém vai saber o que foi combinado, é só através de um documento mesmo. Agora, uma estratégia, doutora Adriana, uma estratégia que nós usamos aqui no escritório, no ano passado, uma situação que deu certo, não sei se cabe nesse caso, né? Mas nós colocamos todo mundo para assinar, como anuente, do contrato de cessão de direitos possessórios. E, nossa, foi muito bom, foi muito bom porque um deles questionou, eu não vou assinar, depois resolveu assinar, mas a hora que a gente conseguiu, de fato, ter a assinatura de todos como anuente, nossa, causou um alívio muito grande. E principalmente no caso aí das filhas, né? Porque se vem a falecer alguma coisa, o problema é das filhas, ela não sabe da história, que foi combinada no passado, será que não seria possível? Eles não assinariam essa sessão de direitos? Ah, tá. No documento apareceria, por exemplo, que ele recebeu um valor adiantado, e ele não quer nem que as filhas saibam o quanto que ele recebeu. Então, não é uma... Não é um procede, porque o dinheiro é vivo. Você recebeu um dinheiro, não precisa repartir com... Ah, não sei qual escultura, né? Não sei que ele está separado, depende... Mas também no regime de casamento, é uma herança, é um bem particular dele. Então, assim, às vezes nem procede tanto o receio que ele tem, né, doutor? É, verdade. De não informar as filhas, ele não precisa informar, né? Ele é vivo. Ele não é obrigado, né? É verdade. Não é obrigado a informar nada, né? A esposa também. Se não for como é o Universal, ela não tem participação na herança dele. Então, é que eu sei que é difícil de ele entender, mas... É, e eu acho isso, né, doutora? Porque, assim, como... Há uma história familiar aí que ele... Que abandonou a família aqui, foi morar em Ubatuba, e as filhas se sentem, vamos dizer assim, prejudicadas. Então, as filhas também ficam nessa coisa, assim, de tipo, meu pai me deve. E aí, ele não quer a instituição de saco, né? Das filhas falando, pô, pai, você tem aí tanto dinheiro, me dá uma parte aí, que eu preciso cuidar de tal coisa, que eu preciso fazer tal coisa. A esposa mora aqui, mora em São Paulo, de aluguel. Aí, agora, ele decidiu que vai pagar o aluguel dela, pra poder, né, dar uma compensada. Então, é uma situação familiar que a gente... A gente não está incluído, mas acaba se estendendo pro caso, entendeu? E aí, a gente fica preso. Agora, me fala uma coisa, a possibilidade deles assinarem com manuentes é zero. Eles não assinariam? Eu duvido muito, doutora. Não, não assinaria. Não assinaria, né? Não assinaria também, né? Agora, o meu tio, a gente já está se preparando para fazer... Se for fazer esse documento, tudo como recibo, aí a gente pede esse recibo, sim. Eu acho que tem grandes chances da gente conseguir. Testamento, muito difícil aceite. A gente pode retomar o assunto no sentido emocional da parte familiar, dessa família mesmo, sabe? Da minha avó, dela registrar o que ela quer fazer, com os bens dela depois, sabe? Mas é um assunto também delicado para chegar nela. Mas esse recibo, acho que a gente consegue com... A gente consegue, não é, Bruno? Você não concorda com o meu? Mas o testamento, a avó, ela poderia fazer só dos direitos dessa casa e desse terreno. É isso, né, doutora? Ela não precisaria pegar, por exemplo, a parte ideal dela da casinha dela, da chapinha, e colocar o testamento já... É, faz só do imóvel, né? Faz só do imóvel. Faz só do imóvel. E dizendo que é da parte disponível dela, né, doutora? Então, ela vai ter direito nos demais bens. É verdade. Vai ter direito já que ele... Verdade. Doutora, eu também falo a verdade. O mundo ideal, gente, seria o quê? Fazer uma acessão de direitos possessórios e afins, com causa de soma de posse, e eles assinarem como aduentes. Nossa! O mundo ideal, resolveria, né? Porque amanhã depois, eu acho que criaria uma pressão psicológica, e eles não fazerem nada. E se fizerem, amanhã... Ah, peraí, você assinou como aduente? Como você está pedindo anuidade? Mas não dá. Eles não vão assinar. Eles não precisariam da esposa e as filhas, ou só das filhas, doutor? Não, na verdade, as filhas não precisariam nem assinar, né? Porque é o que a doutora falou. As filhas não têm direito a nada, né? Eles não são interditados, alguma coisa assim. Se ele assinasse e a esposa, pronto, resolveu o problema. Seria o mundo ideal, né? Agora, se não for possível isso, não dá, não dá. Aí faz a sessão de direitos, faz o testamento. Porque eu sei que é uma situação chatinha também, porque é uma questão que ela, em regra, acha correto, né? Não acha necessário. Mas aí, o que nós podemos fazer? Conversa com ela direitinho. Ó, se não fizer o testamento, amanhã depois vai dar dor de cabeça, né? Vai dar problema. Ou seja, tentar explicar com jeitinho, né? Que não seja desgastante. Sim, senão pode acabar parando nas mãos de quem ela não quer também, né? Se ela deixar em testamento esses dois imóveis reservados, os direitos aí pra sua mãe, ela sabe que sua mãe vai cuidar do jeito que ela espera, né? Agora, se ela quiser entrar numa partilha, aí vai poder, de repente, seu tio não tá mais aí, vai receber a ex-esposa, a esposa, os filhos. Aí vai ser a destinação que eles quiserem, pra acabar em mãos de quem ela não quer, né? Então, talvez você possa usar dessa forma. Acho que são os argumentos fortes, né, doutora Adriana? Pra usar nessa conversa, né? Porque a gente só não pensa, né? Ah, não, não quero fazer. Mas, ao invés de deixar já reservado pra filha, vai passar pra essa esposa que já é separada, né? E aí vai... Não, talvez dessa forma ela até aceite, né, de fazer. Agora, de fato, esse raciocínio da doutora Adriana tá correto, gente. Não tem outro meio. Pior que não tem outro mesmo, né? Nós temos o quê? Pra resolver essa situação, a cessão de direitos. Claro que a gente poderia terminar ela com a anuência dos outros, se for possível. Não é possível? Então, como que a gente pode terminar pra tentar evitar problema lá na frente? Seria o testamento. Agora, se não for viável o testamento, e não for viável a anuência, porque a gente sabe que a vida real é diferente, né? Faz a cessão de direitos e faz de forma mais rápida possível o campeão, né? Pra evitar e usar como tese de defesa. É uma saída, né? O doutor fala de pegar uma anuência porque eles podem questionar. É como uma venda, né? Também que você precisa de pai pra filho, precisaria da autorização, da anuência dos demais, né? É, verdade. É o mesmo caso aqui. Então, pra ficar melhor, precisaria pelo menos que ele anuísse, né? Aí, no caso, precisaria do recibo de valores. É, o certo seria ele e a esposa. É o mundo ideal também. As filhas não, porque as filhas, elas podem questionar amanhã, mas elas não podem suprir a vontade dos pais, né? Então, elas podem usar teses aí, a aventura jurídica, pra tentar forçar um acordo, alguma coisa, mas fica muito difícil. Agora, se ele assinar e a companheira, né? A tia de vocês, nossa, resolveu o problema, né? Agora, se nenhum dos dois assinarem. Aí, vamos fazer só entre a mãe e a filha, esse contrato. E o uso campeão. E aí, o uso campeão, né? O uso campeão. Faz o uso campeão o mais rápido possível, pra usar ele como matéria de defesa. Sabe o que pode fazer também? Faz o uso campeão, menciona a súmula 237, do Supremo, e, em preliminar, antes dos fatos, pede uma averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? Vai fazer constar na matrícula, seja matrícula ou transcrição, fazer constar que existe esse uso campeão da Mento, ou seja, gera publicidade. Eu acho que, dentro do uso campeão, usar a súmula 237 e a averbação premonitória é um mecanismo de defesa, né? Mas não tem matrícula, né? Eu acho que não vai ter como... E nem transcrição, né? E nem transcrição, né? Tem transcrição? Também não, né? Da área maior. Da área maior? Da área maior. É, pode pedir averbação premonitória, mas o cartório tem que ser muito gente boa, né? E falar, não, ok, a transcrição é precária, vou abrir uma matrícula só pra fazer essa averbação. Mas, infelizmente, a maioria dos cartórios não querem ter esse trabalho, não. Não, porque até não vai ter as contratações, né? É, não vai querer abrir uma matrícula sem ganhar dinheiro, a verdade é essa, né? Não é. E teria que ser judicial, né, doutor? Porque extrajudicial, você vai ficar perdendo tempo, depois não consegue registrar, e não vai dar mais, vai ter menos publicidade ainda do que o campeão judicial. É, nesse caso... Se tirar uma certidão, deve aparecer, né? É, nesse caso não tem jeito, tem que ser judicial mesmo. Porque o extrajudicial, eles não vão fazer o registro, né? O tabelão não vai fazer a escritura pública. Se a gente achar um tabelão que faça a escritura pública, vai fazer por fazer, não tá nem aí. E a gente não vai conseguir registrar. E a nossa intenção não é só regularizar o imóvel, é usar o uso do campeão em matéria de defesa. Então é interessante que seja judicial, porque a gente consegue usar como um guarda-chuva. Se acontecer algo, se aparecer algum problema, nós vamos usar o uso do campeão para defender. Caso complexo, gente, mas é o único meio, a única saída que vocês têm. Não tem jeito, não tem outra, né? Não tem outra. Não tem, é. Tem outro caminho. O lado bom, que é o que a doutora Adriana falou, dá para fazer uma escritura, dá para fazer um instrumento particular e foge da escritura pública, que é mais cara, ela exige pagamento de tributo, que a cartória fiscaliza. Então, o lado bom é que vocês podem fazer uma sessão de direitos bem feita, particular. Reconhece firma e vai embora, trabalha em cima dela. E se possível, usa o uso do campeão que não exige justo título e boa fé. Se possível, usa o uso do campeão do 1238. Porque você vai usar essa escritura pública, ou melhor, essa escritura pública não, essa instrumento particular, mas não como requisito, como convencimento, que é bem diferente, né? Fazer o uso do campeão tem justo título, o doutor fala? É, pode usar esse justo título, a doutora menciona, junta no processo, mas usa o uso do campeão que não seja requisito. Por quê? Pega um juiz juíza, que vem de outro cartório, vem com a cabeça na nuvem, ele fala, não, esse contrato eu não reconheço como justo título. Então, perde a ação de bobeira, né? Então, usa o uso do campeão que não exige como justo título. Junta o contrato, mas ele não é requisito. Só está juntando para explicar a história. Entendeu, doutora? Tem, a gente vai começar o ordinário, então o contrato é maior, mas não tem problema. Não tem problema. Porque a soma de faltas não tem mais tempo que isso. É, porque o ordinário, qual que é o problema do ordinário? Que o requisito do ordinário é o justo título. Você pega um juiz juíza, maldoso, maldosa, ele vai falar, não, esse contrato, é, eu não reconheço como justo título. Você pega um juiz conservador, que não atua na prática como nós atuamos, ele faz uma confusão danada, ele acha que só vale se fosse estrutura pública. Não, a jurisprudência diz que não. Então, para evitar, para não correr esse risco, vai no extraordinário do 1238, junta o contrato, mas não como requisito. Está juntando o contrato só para explicar a história da origem da posse. Eu fugiria do cartório, eu fugiria do cartório porque a sessão de direitos processórios não existe abrogatoriedade igual do artigo 108, toda transação acima de 30 salários mínimos tem que ser feita para escritura pública, na sessão de posse não. E vocês vão gastar muito porque o cartório vai cobrar em cima do valor do negócio, o valor mais alto que eles acharem. E fora isso, eles vão também exigir pagamento de tributo daqui, tributo dali, então foge do cartório, é o que eu diria. É, nós fizemos o orçamento, mas ficou bem caro mesmo. É caro. E não oneroso, nós vamos fazer não oneroso a sessão de direitos, na pior das hipóteses vai ser um adiantamento da herança, mas você tendo um recibo, Bruno, vai comprovar que ele também recebeu o dinheiro, né? Então, se descontos dele, descontada a parte da sua mãe, vai ter que descontar da parte dele. Eu acho que o mínimo, sim, ele tem que assinar um recibo que ele, desse acordo aí que vocês fizeram, senão não tem como, né? Pelo menos, um recibo desse dinheiro que ele já está à disposição dele, para futuramente precisar, como o doutor falou, usar no inventário, usar. Ah, mas você recebeu o terreno, direitos do terreno, tá, mas você também recebeu o valor em espécie, então... E essa sessão de direitos possessórios, ela não tem um fim, porque vocês não querem pegar e falar, ah, a gente vai vender, né? Quem recebe a posse, pode vender a posse, então vocês poderiam vender. Se recebe a posse de forma onerosa ou não onerosa, vocês podem transmitir a posse também, não tem nada de errado. Mas como a intenção de vocês não é essa, a intenção de vocês é regularizar, então vai no instrumento que gasta menos. Para que fazer uma escritura pública que vocês vão gastar muito mais, né? Não tem sentido. Para o escapião que vai ser usado, não é requisito. Só vai juntar, porque ajuda muito provar a soma de posse, é importante. Mas não é requisito, é diferente, né? É, não é. É. Eu não sei se valeria, né? Nessa conta, a poupança da minha avó, que meu tio Nilson era conjunto com ela, né? E após o falecimento dele, tanto minha mãe quanto meu tio acabaram entrando nessa conjunta com eles, e é onde ele está movimentando o valor. O que a minha mãe poderia fazer é tirar um extrato dessa conta, para onde está indo os valores. Não sei se valeria para alguma coisa, doutora. Tirar um extrato? O problema é muito extrato, né? Fica, fica, até, mas aí você não vai ter como se provar se usou para a avó, né? Ele vai falar que usou esses valores para a avó, para o cuidado dela. O certo é que ela tem que depositar esse dinheiro quando ela sai com uma conta só no nome dela, né? Mas esse é o complicado. Agora que já colocou uma conta conjunta com ele, ele com o cartão, então não vai ter como comprovar se é ele ou ela que está usando, para que se dá a idade, é muito difícil. Isso seria interessante com uma eventual defesa, se vocês precisarem, a doutora Adriana vai precisar fazer uma defesa. Aí acho legal, né? E atrás desses documentos, porque a defesa a gente precisa ter alegações. Mas, para agora, alegar isso no uso campeão não é recomendável, porque o uso campeão tem que ser leve, né? Já existe o uso campeão com tese de soma de posse. Se você ficar trazendo questões contraditórias, polêmicas, pega um juiz aí maldoso, ele se livra do processo. Fala, opa, não vou julgar isso aqui não, deixa para o segundo grau. Então, evita. Na hora que for fazer o uso campeão, evita trazer questões polêmicas. Isso pode ser usado em uma eventual defesa, se for necessário, né? E com o documento, esse documento particular, por exemplo, minha mãe, ela consegue trocar o nome do IPTU, trocar o nome das contas de água, todas essas coisas, consegue? Em regra, a companhia tem gestões diferentes, mas em regra eles aceitam sim, porque é considerado um contrato de compra e venda. Então, tem companhia que é mais chata, os gestores, mas em regra consegue sim. Água, luz e até IPTU, hein? É, porque a minha avó, ela pediu, né? Tipo, olha, não quero nada do meu nome, as coisas ainda estão no nome do meu tio, né? Falecido, então ela quer que já regularize tudo no nome da minha mãe, quando for arrumar, né? Para ter que passar para o nome dela e depois passar de novo para o nome da minha mãe. Para ela não ter esse desgaste, né? Mas aí tem a questão do que pode juntar o inventário, né, doutor? E esse documento, né, doutor? Aí já, acho que... Já supri, né? Já fica arredondinha a história, né? Esse uso de capião não pode faltar a origem da posse. Então, o que vai fazer? Que a origem da posse foi através de uma seção de direitos possessórios não onerosa. Ou seja, o legal que vai contar a verdade, né? Sim, legal. É a ponte da antecessora, foi a herança, né, e tem a escritura de inventário, e depois tem o contrato do tio, então vai somando todos esses contratos, que comprova o período aí que ele tem de posse, por muitos anos. É bastante tempo, hein? Por isso, usar o uso de capião do 1.238, nossa, é muito vantajoso nesse caso, porque você foge de uma possibilidade de um juiz implicar com o justo título. O justo título seria o quê? A seção de direitos possessórios, né, e afins. Você pega um juiz, juíza conservador, ele pode ir procurar pelo novo, então, evitando isso, já faz o uso de capião do 1.238. Tá ótimo, acho que é isso. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, doutora. Eu que agradeço, estou à disposição, viu? Se vocês precisarem, gente. Obrigado pelo carinho. Claro, obrigado, doutor. Obrigada. Agradeço, doutora. Prazer conhecê-la, viu? Conta comigo sempre. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abração, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.